O nosso tema agora aqui no Brasil em Dia é o tema das migrações. Foi lançada hoje pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública a Rede Nacional de Cidades Acolhedoras. Essa rede vai revisar as políticas públicas e elaborar uma série de novas orientações voltadas para o acolhimento de migrantes, refugiados e apátridas. A Rede Nacional de Cidades Acolhedoras foi lançada nesta solenidade em Brasília. O objetivo do governo é estabelecer um canal direto com os municípios para traçar ações conjuntas para atender melhor migrantes e refugiados. São pessoas que mudam de um local para outro, seja de cidade ou estado ou país, sem ter onde ficar. Na solenidade, foi assinada a portaria de instalação. A partir de agora, com a Rede Nacional de Cidades Acolhedoras já instalada, os municípios vão precisar fazer adesão. Essa ação vai proporcionar a participação de gestores em conferências nacionais para discussões e trocas de experiências no acolhimento de pessoas. E vai permitir também a elaboração de um plano para a criação de centros de referência de atendimento aos migrantes. Nós já temos no Brasil hoje mais de mil cidades que recebem imigrantes e essas cidades, elas encontram soluções, muitas vezes até caseiras, né? Uma procura ajuda com a outra. Então, o que nós estamos fazendo hoje é institucionalizar, é criar uma rede de forma que o Ministério da Justiça e também os outros ministérios tenham um diálogo direto com as cidades e que a gente possa fortalecer. Para a diretora do Departamento de Migrações do Ministério da Justiça, com a rede vai ser possível proporcionar aos migrantes maiores oportunidades e acesso aos serviços públicos, além de maior liberdade de circulação pelo território brasileiro. Não é porque é migrante e não é nacional do Brasil que eles não são cidadãos. Então, a nossa proposta enquanto Rede Nacional de Cidades Acolhedoras é justamente construir territórios de cidadania. Ter aqui tantos representantes de cidades para a construção dessa rede faz com que a gente tenha certeza que estamos no caminho certo.